Onde é que tá? Ah, tá aqui? Festa junina! Sim, estamos em junho E o que festa junina mais me lembra? Deixa eu ver Comida maravilhosa E aqui não vai ser diferente A gente hoje vai fazer um brownie Com uma cobertura Na verdade não é nem cobertura É um recheio de caramelo Super diferente e muito fácil de fazer E ainda vai amendoim, fica delicioso E além do mais A gente vai fazer um milho Muito diferente na airfryer Que serve como um snack É delicioso também Então eu conto com vocês na receita Já não se esqueçam aqui, ó Já se inscrevam no canal de nosso aula aqui no YouTube Já deixa aquele like e comenta Qual deve ser a próxima receita Mas antes disso Vamos pra receita de agora Vejo vocês! Então a gente vai começar misturando o cacau em pó Em manteiga derretida E como a manteiga tá quente aqui Não tem problema de adicionar direto Porque normalmente eu prefiro passar o cacau por uma peneira Pra não ter perigo de ficar algum gruminho e tal Mas como vai tá quente, vai derreter tudo Tá tudo certo Feito isso, a gente adiciona o açúcar refinado E mistura E logo em seguida, o açúcar mascavo E já sabe, né? Mistura de novo A consistência vai começar a ficar um pouco pastosa Mas não te preocupa Que logo em seguida a gente já vai vir com o bicarbonato Com os ovos E com o extrato ou essência de baunilha E agora a gente vai misturar tudo Mas também tem aquele ponto Se tá com preguiça ou vai sentir dor no braço Pode botar numa batedeira, não tem problema nenhum Processo é igual Aqui a gente tá numa vibe mais roots Bom, então já sabe, né? Como eu disse aí, pode misturar bem A gente vai querer bem misturadinho Pra ficar com uma textura mais fofinha E isso vai ajudar bastante na hora de assalbrar Feito isso, deixa a massa dar uma descansadinha E agora a gente vai cortar o chocolate grosseiramente E aqui eu prefiro cortar o chocolate dessa forma Porque eu gosto um pouco da aleatoriedade do corte A gente corta alguns pedaço maior, menor e tudo mais E eu acho que fica interessante A gente vai pegar uma mordida que vem mais chocolate Outra que vem menos E eu acho que fica bem bacana esse esquema Depois de adicionar o chocolate na massa A gente vai misturar bem Pra que ele se incorpore de forma igual E aqui fica uma dica Eu gosto de peneirar a farinha antes de adicionar na massa Porque eu acho que ela fica mais soltinha Mais fácil de incorporar Então sigam essa dica aí que vocês não vão se arrepender Bom, chegou a hora da gente preparar a nossa assadeira aqui Ou forma com papel manteiga Eu utilizo a manteiga como uma cola aqui Pra ajudar a fixar o papel manteiga E eu passo primeiro numa direção E depois na outra Pra garantir que 100% da nossa forma tá forradinha Ficou extremamente bonito? Ficou prático? Sim A gente vai adicionar na forma Primeira camada do brownie E eu faço normalmente 50% 50% Tá? Então 50% de brownie Recheio E depois 50% Se não for exatamente Ficar um pouco mais de brownie embaixo Um pouco mais de cima Não tem problema Tudo vai se acertar e vai ficar show Pro nosso caramelo aqui A gente vai fazer uma parada bem diferente Que eu sempre vi nos vídeos americanos Testei, deu super certo E resolvi passar pra vocês A gente vai fazer um caramelo Só que dessa vez vai ser um pouco diferente A gente vai utilizar Essas balinhas de caramelo Que são super famosas E aqui também Porque é muito gostoso E o primeiro processo Que a gente tem que fazer É abrir todas E dar um trabalhinho Bom, mas feito isso A gente vai botar o leite condensado Numa frigideira Numa panela De preferência antiaderente E quando der uma esquentada E a gente tem que estar mexendo Não se esqueçam Quando der essa esquentada A gente vai vir com a nossa balinha de caramelo E deixa aí Vai derreter devagarinho Não tem problema Pode parecer que não vai dar muito certo Mas vai dar certo Vai mexendo Pra não queimar novamente E vocês vão ter um resultado lindão Que nem esse aqui Despeja o nosso recheio de caramelo Que ficou muito bonito Super aveludado Que vocês estão vendo Cremoso também E aí a gente vai vir com amendoim Pra dar aquele toquezinho De festa junina especial E logo em seguida Mais brownie por cima Então a gente vai deixar A 180 graus Por mais ou menos 35 a 45 minutos 35 minutos Se eu gosto dele Um pouquinho mais Molhadinho no meio E tudo mais E 45 se eu gosto dele Um pouco mais crocante Mas vai continuar molhadinho No meio também Então vão testando E enfim De todos os jeitos Vai ficar bom E agora o rec Que vale Um milhão A gente vai fazer Um corn ribs Que nada mais é Do que um milho Que vai lembrar Aquela costelinha Assim bem americana E a gente vai fazer Na air fryer Fica top E eu tenho certeza Que vai surpreender Geral aí Então Bora pra receita Pra preparação Aqui da nossa Corn ribs Eu gosto de cortar A bundinha Pra ficar mais fácil Porque o jeito Mais prático Que eu achei É cortando assim De cima Tá Então a gente vai cortar O nosso milho Pode ser um pouquinho difícil A faca tem que estar afiada Qualquer coisa Eu já vi bastante gente Na internet Batendo com um rolo De massa Em cima Com um pano E tudo mais Pra ficar mais fácil De cortar E detalhe Eu testei Deu super certo E na manteiga derretida A gente adiciona Os temperos Do nosso gosto No meu caso aqui Páprica defumada Picante Foi o suficiente Com um pouco de sal Pra trazer Aquela pegada Meio feita na brasa Assim E por fim Mas não menos importante Nesse processo aqui A gente vai passar Generosamente Essa manteiguinha Saborizada No nosso milho E agora A gente vai botar A 200 graus Por uns 10 minutinhos E isso aqui Vai se tornar Uma coisa maravilhosa E nada como Empratar De uma forma Superchique Um preparo Muito simples Editor bota Uma música aí Pra parecer Que isso aqui É chique demais Então tá pessoal Aqui como vocês viram A finalização Rolou uma graça Aqui fiz uma parada Meio mais chique Mas tudo isso Só pra brincar Com vocês aí Porque isso aqui É um lanchinho Super fácil de fazer E fica muito bonitinho Na moral Fica aquela vibe Meio churrasco Americano Texano Sei lá Qual é que é Vamos provar Ficou muito bacana Vocês ouviram a crocância Aqui provavelmente Pelo microfone E digo mais ainda Se eu desse isso aqui Pra alguém E dissesse Olha foi feito na brasa Muita gente acreditaria Essa páprica Defumada picante Deu um toquezinho Muito bacana E agora vou provar Com molhinho aqui E outra Se vocês quiserem Aprender esse molhinho Aqui ó Comentem Deixem nos comentários Aqui ó Pessoal do nosso mall Chama o Pedro Pra fazer uns molhinhos Aqui pra gente Quem sabe rola hein Enquanto eu acabo aqui De comer minhas corn ribs Eu tenho certeza Que vai bater aquela vontade De doce Não já tá batendo Então Bora voltar Pros nossos brownies Os nossos brownies Estão prontos Agora é só cortar E partir pra braço Essa daqui Se tu tiver em casa Não precisa sair correndo Desesperado Por causa da receita Mas Uma florzinha de sal Com esse caramelo aqui Fica assim ó Delícia E chegou a hora Que eu tava esperando E vocês também Vamos provar Vocês viram Ficou show de bola Fácil de fazer Brownizinho No meio a gente tem Esse caramelo Que nem eu disse pra vocês Pode ser feito Com essas balinhas De caramelo Bem como os americanos Fazem Como os grinhos fazem Mas também dá pra fazer Com caramelo Então Do jeito que vocês preferirem Cortar aqui A gente vai se lambuzar Pegar um pedacinho menor Pra parecer Que eu sou comportado Tá bem molezinho Olha que delícia Olha aqui A flor de sal Aqui fez um papel Muito bacana Deu uma quebrada Mas o amendoim Já dá essa quebrada No doce Não fica super doce Ao contrário de que Posso aparecer Não fica nada doce Fica super gostoso Super equilibrado Bom pessoal Browniz de festa junina E corn ribs Feito na airfryer Vocês querem coisa melhor? Pelo amor de Deus Então não se esqueçam de se inscrever aqui No canal do nosso UOL Curtam esse vídeo Comentem aqui O que vocês acharam Dessa receita O que vocês estão esperando Pra essa festa junina E eu vejo vocês na próxima Na próxima receita E no próximo vídeo Não percam por nada Que tá muito bacana Vejo vocês lá